O início se você não fosse a ver, eu te esqueça É só mais o que eu te viar Não me importa o seu tamanho A gente não tem a mão de mais A gente não tem a mão de mais A gente não tem a mão de mais Não me importa o seu rumo A gente não se ajusta mais A gente vai te ver Mais aqui A gente não tem a mão de mais A gente não tem a mão de mais A gente não tem-lers Pois no General O que eu a gente não tem a mão Mas não vai se defender, não vai se perder Faz o tempo, não vai não se perder Você será você, não vai se perder Vai tudo bem, que não vai se perder E sua vida me derrubou, não vai se perder Vai se perder, não vai se perder O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?